Oh! Oh! Então, seus c******, temos aqui uma continha para pagar há um c**** de tempo. O que é que ele disse? Não percebi bem que ele fala por esse biuro. Ora, deixa cá ver. Tony Zezé. Quatro pires de torresmos de cebolada, três euros. Um alguidar caracolada com favas, cinco euros e meio. Onze sandes de pata de galinha, vinte e quatro euros. Setecentas e trinta e quatro grátis de mine, quinhentos e seis euros e trezentos e quatro cêntimos. Total, seiscentos euros e quatro cêntimos. Por ser para vocês, arredondamos para oitocentos e não se fala mais nisso. Alô, salam ala hamelekeb. Tu, Tarzan, me jame. Caramba! Pagam já a bem ou pagam depois a mal? Se é uns grandessíssimos filhos da p****, usai-lhes levantar-me a voz. Hei-lhes levar uma porrada de chibatadas nesse lombo. Messerável! Uma semana. Tendes uma semana para pagar-te tudo aquilo que deveres. Ou então... Aos dois! Aos dois! Aos dois! Aos dois! Aos dois! Aos dois!